Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Whirlpool, referentes ao terceiro trimestre de 2023, 30 de novembro de 2023, para vermos aí se é uma boa possibilidade de investimento ou não. Uma ação aí meio que esquecida aqui na bolsa, porém tem bons resultados. Questão é entender aí se vale a pena investir ou não, se o preço está justo ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos aqui os nove meses 2023 contra os nove meses 2022, janeiro a setembro, depois outros números, indicadores e custos aqui. Vamos começar então. A receita líquida avançou 6,8%, passando de 2.609 para 2.786, um ganho de 176.968. Lucro bruto cresceu 16,6%, lucro operacional avançou 68,4% e o lucro líquido subiu 3,7%, passando de 120.995 para 125.521, um ganho de 4.526. Margem bruta avançou 1,49 pontos percentuais, margem operacional subiu 4,15 pontos percentuais e a margem líquida recuou um pouquinho aqui, de 4,64% para 4,5%, um recuo de 0,13 ponto percentual. Pela base anual aqui, números bons, ganho de receita, ganho de lucro aqui, margem ok, margem boa, 4,5%. Vamos ver então na base trimestral agora. Receita líquida subiu 5,8%, lucro bruto subiu 15,3%, lucro operacional subiu 22,8% e o lucro líquido caiu um pouquinho aqui, menos 0,3%, passando de 125.906 para 125.521, uma queda de 385 mil. Margem bruta subiu um pouco aqui, 1,45 pontos percentuais, margem operacional subiu 1,57 pontos percentuais e a margem líquida recuou um pouquinho aqui, 0,27 ponto percentual de 4,78% para 4,5%. Então aqui pela base trimestral, os resultados estão bons ok, ganho de receita aqui, apesar da leve perda aqui no lucro líquido. Vamos ver nos nove meses para ver se desempate, se melhora aí o cenário todo. Receita líquida avançou 2,5%, passando de 7,841 mil para 8,038 mil, um ganho de 197 mil. Lucro bruto cresceu 7,9%, lucro operacional avançou 23,5% e o lucro líquido passou de 380 mil e 392 para 319 mil e 945, uma queda de 60 mil e 447 ou menos 15,9%. A margem bruta avançou um pouquinho aqui, 0,84 ponto percentual, margem operacional subiu 1,57 pontos percentuais e a margem líquida recuou 0,87 ponto percentual de 4,85% para 3,98%. Queda de margem nunca é bom para o mercado, apesar do ganho de receita aqui, porém tivemos redução no lucro líquido, né? Então pontos negativos aqui. Queda de margem e a redução aqui no lucro líquido também, apesar do ganho de receita que é muito positivo, porém queda de margem aqui já não é tão elevada. Margem boa, ok, mas não é uma margem excelente. Então muito cuidado aí com queda de margem. Vamos ver agora outros números aqui então, para entender o valor da ação, se ele está bom. Últimos 12 meses, receita líquida 10 bi, 995 mil. Lucro líquido, últimos 12 meses, 356 mil e 268, com uma margem líquida de 3,2%. Lucro por ação 3T23, 0,08 centavos. 9 meses, 2023, 0,21 centavos. E últimos 12 meses, lucro por ação 24 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 4 reais e 42 centavos. Estou utilizando a Whirl 4 aqui, ok? W-H-R-L-4. Vamos continuar aqui então. PL 12 meses, 18,64. O PL acho que está um pouco elevado, ok? A gente usa o PL para entender se a ação está com valor bom. Então, com base neste PL aqui, 18,64, eu acho que está um pouquinho caro o valor da ação aí, com base nos resultados que ela vem entregando. Então, este pode ser um dos motivos aí, né? Que desfavorecem aí o crescimento do valor das ações. 2023 para cá, ela vem experimentando queda, não subiu aí, teve uma alta aqui em dezembro, mas essas altas não contam, né? São movimentos aí de especulação. Então, ela vem depreciando aí desde 2023, ok? Apesar da receita aí aumentando, os lucros aí reduziram. A receita subiu 2,5% e o lucro caiu 15,9%. Comparando isso aí com as ações, as ações caíram 10,5%, ok? Importantíssimo observar que apesar do ganho de receita, com o prejuízo aqui e um PL que eu considero elevado, um PL mais adequado aí para os padrões atuais da economia, seria em torno de 10, ok? Abaixo de 10, entre 5 e 10 estaria muito bom aí. PVP, 2,59. Valor patrimonial por ação, R$1,70. Ou seja, estamos pagando R$4,42 por uma ação que vale R$1,70, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, o múltiplo aqui é 2,59 vezes. Estamos pagando realmente aí um pouco mais, né? Em relação ao valor patrimonial, 159,4%. Então, com base no PVP aqui, a ação também pode estar um pouquinho cara. Ok? Múltiplo, 2,59. Está muito elevado aqui em relação ao valor patrimonial por ação. Capital social realizado. Não teve alteração 2T23 para o 3T23. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$6,642.000. Dividendo nos últimos 12 meses, bons dividendos, 8,5%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos 138.623, com um lucro acumulado de R$319.944. Patrimônio líquido, R$2.560.000. Retorno aqui de 13,9%. Um retorno bom aí. Em torno de 15%, é um retorno bom aqui. R$3,9 um pouquinho abaixo dos 15. Alavancagem aqui, dívida líquida negativa. Ou seja, a empresa está bem aí com posição de caixa. E o patrimônio líquido, R$2.560.000. Negativo aqui, porque a empresa está com dívida líquida negativa. O que é bom. Ou seja, posição de caixa está com dinheiro aí. Está montada na grana. Custos, despesas, resultado financeiro líquido aqui. DRE resumida. Dos 9 meses 22 para os 9 meses 23, a receita líquida avançou 2,5%. Os custos subiram 1,5%. Com isso, fechamos com lucro bruto 7,9% maior. As despesas receitas operacionais caíram aqui 6,7%. Equivalência patrimonial, uma variação negativa aqui. E com isso, fechamos lucro operacional de R$600.911 para R$742.276. Um aumento de 23,5% ou R$141.364 a mais. Resultado financeiro líquido piorou bastante aqui de menos R$136.000 para menos R$281.000. Realmente aqui, uma piora de 107% ou menos R$145.719. Com isso, fechamos aqui com lucro antes dos impostos de R$464.000 para R$460.000. Bem menor aqui, apesar do avanço aqui no lucro operacional. O resultado financeiro líquido prejudicou bastante aqui. Vamos ver aí com aquela da Selic agora. Isso pode realmente ter um impacto bastante positivo aí no resultado financeiro líquido da empresa. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechamos aqui com lucro líquido consolidado de R$381.779 para R$321.261. Uma queda de 15,9%. E aqui atribuído aos sócios controladores de R$380.392 para R$319.945. Uma queda também de 15,9%. Vamos ver aqui então a evolução do valor das ações. Elas começaram o ano aqui valendo R$4,61. Com base na cotação aqui andamento R$4,37. Equivale a uma queda de R$0,24 por ação ou menos 5,2%. Já um ano atrás elas valiam R$4,88. Com base na cotação R$4,37. Uma queda de R$0,51 por ação ou menos 10,5%. Observando aqui no gráfico, já demos uma observada ali. Vamos ver aqui no começo do ano 2023 valendo R$4,92. Ficaram em correção aqui até o mês 4, 5. Passaram a subir aqui. Já pegando um pouquinho do ânimo do mercado antecipando a queda da Selic. Teve um salto aqui, porém voltou a corrigir. Apesar dos saltos, é sempre importante a gente levar em consideração os resultados. Outro salto aqui. Então é importantíssimo prestar atenção no volume também. Você pode observar aqui no cantinho esquerdo na caixinha aqui. Passando o mouse, vai vendo aqui o volume que não chega nos milhões. Então é importante observar. As ações podem subir às vezes. Porém se o volume não for muito consistente, não tiver muita liquidez. Então fica pouca gente aí, às vezes, controlando o valor das ações. É importantíssimo, ela não tem muita liquidez, volumes bem baixos aqui. Então prestar atenção nisso também, ok? Vamos ver aqui um pouco antes. Vamos ver aqui por meses para ver um pouco do histórico mais longo aí aqui. 2019, antes da pandemia, bateu ali os R$10,25. Aqui 2021 é bem nítido, né? 2021 ações também subindo aí sem motivo aparente. Com a Selic subindo, as ações subindo também. E a partir do segundo semestre veio a correção aí, né? Parecia que não tinha fim. A bolsa aí estabilizaram em 2022 o mercado em geral. E muitas passaram a se recuperar e a subir em 2023. Porém, a Whirlpool não foi uma delas aqui, ok? Apesar dos bons resultados aí. Receita, porém, temos que ver a variação, né? O lucro aí dos nove meses, nós observamos, não teve uma performance tão boa. Vamos ver aqui a partir de 2013, então, para ver o que estava acontecendo ali. Vamos ver um pouco destes números, um pouco mais além ali. Vamos ver aqui por anos, 2013. Vamos ver aqui 2013 para 2022. Receita, R$10,798,00 com lucro de R$416,00,00. Aqui, 2013, receita R$9,00,00. Você vê que o lucro caiu bastante, né? R$812,00,00 aqui em 2013. E R$416,00,00 aqui em 2022. Apenas observando aí já os extremos para entender. Por que as ações perderam tanto valor ao longo dos anos aí? Então aqui, 2013, receita R$9,00,00 e R$334,00,00 com lucro líquido de R$812,00,00. Em 2014, a receita aqui subiu 3,5% em relação ao ano anterior, porém o lucro caiu 12,8%. Em 2015, a receita caiu 2,8% e o lucro caiu 59,5%. Em 2016, houve novamente aqui queda de receita, menos 1,8% e o lucro aumentou. 2017, a receita voltou a subir aqui 2,9% e o lucro subiu 39,8%. Em 2018, houve aqui queda brusca de receita, 34,7%, com queda brusca também aqui no lucro, menos 58,6%. 2019 é um ano bem melhor aqui, a receita subiu e houve um aumento aqui também bem expressivo no lucro, né? Realmente, aqui é o de R$180,00,00 para R$1,774,00 em 2020. A receita subiu e o lucro caiu, apesar da queda aqui, é uma queda em cima de um número muito bom aqui em 2019. E já aqui em 2021, a receita voltou a subir também e o lucro aumentou. 2022, receita R$10,798,00 com lucro de R$416,00,00, 57% menor aqui em relação a 2021, né? Então, estes fatores todos aí, observando estes números, a gente entende por que as ações tiveram esse movimento aí de 2013 para cá, né? Em 2019, realmente, os números estavam bons aí, então isso explica por que ela teve uma alta ali, apesar de tão expressiva, ok? Eu acho que não justifica aí saltar tanto assim dos 4 aqui, a ação dobrou de valor praticamente, né? E depois voltou a corrigir, temos que ter aí cuidado, né? Quando as ações saltam tanto, ainda mais com o volume aí tão baixo, né? Prestar sempre atenção no volume também, para evitar aí ficar preso em operações de baixa liquidez. Então, basicamente, agora aqui em 2023, ela está nos mesmos valores de 2018 e 2019, ok? Bom, a questão agora é ficar prestando atenção na receita, nos números, ok? Porque é isso que realmente aí cria o potencial de subir o valor das ações. É isso que eu tenho prazer em relação ao Whirlpool. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! E até a próxima!